Olá, você que nos assiste aqui no canal Paz e Bem, esse é o Caminhos do Espiritismo. E hoje nós temos o Carlos Orfan, coordenador do Sejus, e nós vamos continuar falando sobre o Evangelho segundo Espiritismo. O capítulo de hoje, o Carlos está lá se arrumando, vocês estão vendo ao fundo, mas o capítulo de hoje é chamado de Estranha Moral. Então vamos nos ligando primeiramente a Deus, nosso Pai, pedindo para que esse estudo seja mais um caminho na nossa auto-educação. E vamos abrindo logo no tema. Vamos lá. O primeiro tema desse capítulo, Carlos, é odiar os pais. Vamos começar conversando? Vamos lá, Carla. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Vou te perguntar uma coisa. Apaguei uma luz aqui que eu achei que estava muito, é luminosidade. Melhorou ou piorou? É, piorou. Você ficou escurinho. Ficou escuro, né? É, deixa eu acender de novo. Então, peraí. Enquanto o Carlos vai falando isso, eu vou aqui falando para vocês. É que eu achei que ela estava... Eu achei que ela estava ofuscando um pouco no óculos. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Vamos lá. Então vamos indo. Vamos lá. Odiar os pais. Odiar os pais, né? Ou aborrecer pai e mãe. Então, eu vou ler o trecho, né? Por isso que chama Moral Estranha, né? No Evangelho. E muita gente ia com ele. E voltando Jesus para todos, lhes disse. Se alguém vem a mim e não aborrecer. Em algumas traduções está odiar. E não odiar seu pai e sua mãe e mulher e filhos e irmãos e ainda a sua mesma vida. Não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Está em Lucas, no capítulo 14, versículos 25 a 27 e 83. E depois essa fala se repete nos outros evangelhos de forma muito parecida. Então, maluquice, né? Quem lê um negócio desse, ele pega a letra, vai dizer. Ora, mas isso não combina com o ensinamento de Jesus, né? Não tem muita lógica. Então, Kardec vai dar a sua opinião a respeito dessas questões. Obviamente que ele vai falar da fragilidade da língua aramaica, né? E ele fala mais detidamente da língua hebraica. Que era a língua mais erudita da época, né? O hebraico. Mas o povo mesmo, Jesus, falava o aramaico. Que era ainda mais pobre, né? E nós já falamos aqui disso no canal. Sobre a falta de palavras para exprimir algumas coisas, né? Em outros momentos, a mesma palavra significando duas coisas, né? Por exemplo, nós já falamos também que a língua do aramaico era muito pobre e não tinha palavra abstrata. Então, ele não tinha palavra para representar sentimentos, por exemplo. Alegria, frustração, desejo, amor, né? Não tinha palavra para expressar termos abstratos, né? Era só uma linguagem concreta, palpável. Então, tem até alguma interpretação que eu ouvi recentemente de que um namorado e uma namorada naquela época falando em aramaico para dizer que aquele era a alegria da vida dele, ele falava que ele era a cabritinha da vida dele, né? Porque a cabritinha, ela significava alguma coisa feliz, alegre, que dava essa sensação de... Mas eles não tinham palavra para exprimir felicidade, alegria, então falava da cabritinha, né? Coisa muito assim desse tipo. Aí, ficamos até imaginando hoje alguém dizer, olha, eu queria dizer para namorado, ah, você é a cabritinha da minha vida. Não ia ficar muito legal, né? Então, assim, a pobreza da linguagem é que tem que ser levada em conta, né? E depois as traduções, né? De uma coisa para outra. De uma língua para outra, né? E a duplicidade de sentido. Na verdade, nessa passagem, Kardec nem tenta explicar. Ele falou, olha, o contexto aí é possível você interpretar de várias formas. Mas, certamente, Jesus não disse isso, né? E se disse alguma coisa completamente em sentido diferente, que nos textos, depois, os copistas vão levando à frente, e isso não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica, tá certo? Então, vai mais nesse caminho a interpretação e avaliação de Kardec, né? Dessa passagem. Ele não se mete a querer traduzir, né? Mas ele fala, ó, certamente não combina, e essa frase tem coisa deturpada no meio do caminho, por conta desses motivos que eu elenquei aqui para vocês. É bacana a gente falar disso, né? Que não necessariamente, que Jesus não estava recomendando que se odiasse os pais, mas a gente sabe que nas relações reencarnatórias, muitas vezes nós estamos aqui com diferenças com os nossos pais, e a própria psicanálise, né? Ela escuta um pouco isso. A Melanie Klein, que é uma psicanalista que chegou a ser discípula de Freud, depois se dissociou dele e brigou, ela fala que o bebê, ele nasce imerso numa posição esquizoparanóide, que ele tem uma fragmentação do ego, ela vai falar do bebê, já disse que ele vai ter o seio bom e o seio ruim, então vai ter uma relação meio que de bom e mal, de amor e ódio, uma agressividade inata no bebê. Se a gente for olhar isso na ótica espírita, a gente sabe que reencarnatoriamente nós voltamos, né? Nas mais diversas posições, e muitas vezes a gente pode ter ódio mesmo aos nossos pais biológicos, mas claro que aquela experiência reencarnatória é uma experiência de tentar superar essas diferenças. Agora, tem gente que não consegue, também não vamos fazer aqui um exercício de culpa, né? Porque muitas vezes a gente ouve palestras no meio mais conservador, e eles dizem assim, não, porque tem que amar a sua mãe, seu pai, não sei o que lá. Este é o mundo ideal, mas nós nem sempre conseguimos. E aí você vê sair um monte de gente de cabeça baixa da palestra, porque não consegue chegar neste nível de amor. Então basta você não odiar, né? Não emitir as vibrações negativas com relação a que já é um caminho no mundo que nós vivemos. Vou te devolver a palavra. É isso aí atualizando a psicologia, mas certamente Jesus não chegava nesse nível de aprofundamento psicológico. Eu avalio, cara, que essa fala está muito ligada a outra questão que a gente vai ver, que é a questão da espada e da paz. Jesus, provavelmente, ele estaria se referindo, olha, para me seguir, a tua família vai te criticar, você vai aborrecer a sua família, a tua família vai te odiar por isso, porque vai ter alguém que é contra essa missão, que não entendeu a mensagem, né? Então é possível que eles teriam reforçando esse pensamento da cruz e da espada. Mas de toda forma é preciso que as pessoas entendam, mas que não tem muita polêmica sobre isso, é que Jesus jamais falaria para você odiar seu pai e sua mãe, mesmo porque ele foi o amor personificado, né? A mensagem mais sublime de amor ao próximo, e ele fala lá honrar pai e mãe, né? Que é preciso honrar pai e mãe e amar a todos. Então é preciso entender que isso não combina, isso aí provavelmente se saiu da boca de Jesus, saiu com outro significado, né? E aí ele vem, ele entra em outra parte, né? Que é abandonar pai, mãe e filho, que vai no mesmo caminho, né? Que é o abandonar pai, mãe e filhos, né? Aí ele fala assim, no texto de Mateus está assim, Aqui Kardec vai explicar um pouco mais, que ela já tem uma certa lógica, no sentido de que você, o discípulo de Jesus, estaria renunciando a muitas coisas, ao convívio familiar, né? Renunciando ao convívio com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a família, para seguir as suas orientações, os seus caminhos, no sentido de construir uma vida para si importante, e ajudar a passar para adiante a construção do chamado reino de Deus, que ele apregoava, que nada mais é uma sociedade de justiça, de amor e de paz, né? Então Kardec vai lembrar aqui, se naquela época ele já tem, no século XIX, as famílias acham interessante e positivo que um jovem abandone a sua vida regular, a sua família, os seus interesses pessoais, para ir para uma guerra, para defender valores da pátria, por exemplo, e ele faz essa referência, porque isso na época era mais, voltou a estar em vó agora, essa questão de guerra, de conflito, mas espero que não seja o caso. Então ele dizia assim, por exemplo, na época das cruzadas, quando São Francisco de Assis, lá em Assis, deixou o convívio da sua casa, os bens que ele tinha, na época não convertido ainda, foi para a cruzada, ele foi para a guerra, era tido como uma pessoa que cumpria um papel importante, deixando, mais ou menos nesse sentido que Kardec faz a analogia, deixando a família e tal, os interesses pessoais, para ir para a guerra para um interesse maior, porque na opinião deles, ir para a guerra enquanto cruzado, defender Jesus, por mais absurdo que seja isso hoje para nós, na cabeça deles era assim, então era esse entendimento. Então, segundo Kardec, ele vai falar nesse nível, da importância que tem a construção do reino de Deus, o chamamento de Jesus para esse trabalho de divulgação e construção, que a pessoa, para ajudar nisso, deixasse a família, os interesses pessoais. É mais ou menos por aí. Ele usa de uma figura de linguagem que se chama hipérbole, ou seja, ele aumenta muito para poder falar sobre as pessoas deixarem os interesses. mas nessa atual conjuntura que a gente está vivendo, que é de uma guerra moral, no sentido, quando a gente olha os sentimentos, que principalmente no Brasil tem uma parte dividida politicamente, na extrema direita, e nós que estamos à esquerda acabamos vivendo isso, até dentro das famílias que se dividiram por conta desse desgoverno. Então, assim, mais do que nunca é atual isso, porque para seguir Jesus, para sermos cristãos, nós tivemos que deixar de lado muitas vezes os afetos familiares, as afeições se rompem, para a gente continuar falando contra o racismo, a misoginia, o preconceito, a tortura. Então, nós estamos ainda passando por isso. Tem alguns que defendem, inclusive dentro do próprio Sejus, que a gente conviva harmonicamente com essas pessoas. Claro, nós não vamos fazer nenhuma fala aqui que não seja pacifista, porque nós somos pacifistas. Mas existe um limite, pelo menos o que eu vejo não está aqui, mas um limite entre aquilo que se deve aceitar e aquilo que tem que corrigir. Nesse caso, quando nós estamos falando dessas posturas, nós temos que lutar mesmo, que corrigir. E aí a gente deixa tudo para seguir Jesus. o que você acha? Pois é, eu citei isso na minha fala lá representando o Sejus. Aliás, foi uma alegria, Carla, registrar aqui lá no seminário, no seminário interreligioso sobre justiça, do Lula Livre, de São Bernardo Campos. Foi uma alegria para mim estar lá. Fiquei muito feliz. E na minha fala eu disse um pouco isso, que é você deixar de lado interesses pessoais, a família, abdicar da vida, renunciar à vida comum que todo mundo tem para um bem maior. e o presidente Lula faz isso. Ele fez isso a vida inteira, a vida toda. O presidente Lula, ele se priva, ele fala muito isso, eu não saía de casa, não podia ir no restaurante, não podia ter uma vida comum como todo mundo tem. E, além de tudo da minha vida, ele privou a vida com a família, acompanhando os filhos para construir um caminho, um caminho de transformação social, através da política. é lógico, nós não queremos fazer comparação aqui, porque tem muita gente que nos acusa disso, de ser égina, de comparar a militância política do presidente Lula com Jesus. Mas é para fazer uma analogia aí, quer dizer, em nome de um bem maior, de um bem coletivo, de um amor maior, de um amor coletivo, da construção, da paz, da justiça, etc., você abdica de algumas coisas que são caras para a pessoa. Nesse sentido, quantos outras pessoas não fazem isso? Uma vez, eu conversei com um amigo meu que era militante e chegou a ser deputado federal e ministro. Ele me dizia, os meus três primeiros filhos vão vir crescer. O quarto, o quarto, eu faço questão de ver. Então, ele deu uma parada. O quarto, ele foi ver. ter esse cuidado porque a militância, os nossos afazeres, eu pessoalmente sou uma pessoa que estou o tempo inteiro dedicada ao espiritismo, trabalhando por isso voluntariamente. Então, mas a gente, muitas vezes, alguns de nós, no universo masculino, às vezes é um pouco comum isso, se escondem das responsabilidades atrás de outras questões. Então, a gente também tem que tomar cuidado, nem muito de um lado, nem muito do outro, saber dosar isso com equilíbrio, porque muitas vezes, realmente, eu também, por ter que trabalhar, todo mundo viu boa parte do crescimento do meu filho, mas isso também não é satisfatório. Então, a gente tem que tentar, é como um malabarismo, vai com todas as mãos tentando ter um equilíbrio para fazer os diferentes papéis e sem abandono, é isso que é importante, sem o abandono parental. É isso mesmo, Carla. Então, Kardec, parece que Jesus vai nesse sentido, de valorizar aqueles que encarnam essa luta, que valoriza a luta em prejuízo de outras questões. São caras, individualmente. Então, vai por aí essa avaliação. E aí, ele entra no outro ponto, né, cara? Que é o deixar os mortos enterrarem os seus mortos. E eu vou te confessar uma coisa, você e os nossos amigos todos que estão nos acompanhando, que eu, sinceramente, eu não entendi nada desse negócio de deixar os mortos enterrarem os seus mortos. Ainda não entendi, por mais que Kardec tenha se empenhado aqui em tentar dar algum sentido lógico para isso, ele vai falar, Kardec vai dizer, que Jesus estaria se referindo à importância que tem a vida espiritual e não a vida material. Ou pelo menos a importância maior a vida do que fala espiritual no sentido longevo do espírito, né, ou no sentido da imortalidade da vida espiritual que perpassa as reencarnações, né, do que a vida material uma reencarnação. Então, ele vai dizer que quando um espírito reencarna, né, é como se fosse para o espírito uma morte, né, porque está deixando a vida espiritual e encarnando. Então, é o sentido de morte. Então, Kardec vai para esse caminho dizendo que, como se ele estivesse dizendo para o rapaz que falou de enterrar o pai, da importância da vida espiritual, da construção de uma vida melhor, mas não também, para tomar cuidado com isso, para uma vida no céu, que nem as religiões às vezes tomam pelo pé da letra, vamos sofrer na terra para ser feliz no céu, né, porque a igreja ao longo da sua história dizia isso, mentir um pedacinho no céu, fazia todo o seu sacrifício, tolera tudo que você vai ser feliz lá no céu. Não nesse sentido, mas no sentido de construir uma vida espiritual em outros valores, os valores de fraternidade, solidariedade, amor incondicional. Então ele vai por aí. Eu, sinceramente, lendo o capítulo, eu já tinha lido em outros momentos, e eu vou te dizer francamente, eu ainda não entendi o que Jesus teria querido dizer para esse rapaz, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, a não ser que você dê alguma luz nova para nós. Eu não sei se é com relação a isso, mas eu vou arriscar. O estágio de luto para os judeus, ele é uma fase muito grande, acho que ele é composto, se não me engano, de cinco períodos. Tem alguns que estão de 30 dias, outros de 12 dias, e Jesus estava falando de uma nova realidade ali, então provavelmente que é bem possível que a gente perdeu essa parte nas traduções e teria que consultar, é que ele está dizendo o seguinte, olha, a vida importante é a vida do Espírito. Ok, vocês querem viver o luto que está escrito da tradição religiosa de vocês? Faz parte. Nós sabemos que o luto, inclusive na psicanálise, ele é importantíssimo de ser vivido, mas não deixem de trabalhar pelo reino de Deus porque estão vivendo esse luto. Vamos continuar, talvez fosse até, porque eu considero Jesus um grande psicólogo, talvez fosse até uma forma de ele libertar aquelas pessoas daquele sofrimento todo, porque mesmo as mulheres... talvez quando o rapaz estivesse falando enterrar, enterrar, meu pai, talvez ele estivesse falando do luto, não necessariamente de enterrar, aí dá sentido. É um período longo, né, de sofrimento, de dor. Então assim, Jesus está dizendo, olha, você quer sofrer? Ok, se ele tem os seus rituais, faça isso, mas lembre o seguinte, que não tem morte, porque ele não podia falar isso, né, olha, a morte não existe, até hoje a gente fala isso e as pessoas, muita gente olha assustada. Então ele fez disso um ensinamento sem dizer aquilo que seria um choque para as pessoas, olha, trabalha o teu luto, enterra, mas confia, confia porque continua, você não precisa passar por todo esse sofrimento o tempo todo, porque tem uma vida do outro lado. então eu vejo mais como dessa forma aí. Na verdade é por aí que Kardec caminha também, só dessa questão do luto aí que não toca no assunto, pelo menos eu não ouvi no capítulo, e que é interessante, é verdade, porque ele fala muito no contexto em que Jesus teria falado, como teria falado, se referindo a que tipo de cultura, nem essa questão que você falou do luto para o judeu, é uma questão que eu não avaliei, que a gente precisa fazer e não avalia, é que é esse comportamento em relação à morte, ao sepultamento, que as pessoas fazem. Então, enfim. E as mulheres, as mulheres, até pouco tempo atrás, tinham que ficar de roupa negra não sei quantos anos, porque estava vivendo o luto do marido, então assim, essa fala emancipatória, dizendo, olha, tá bom, a gente respeita o ritual que você quer viver, mas vamos continuar, vamos olhar para uma vida do espírito, vamos viver isso que é a realidade, não essa dor toda apegada a um corpo, então eu entendo como uma fala de libertação. Pois é, Ricardo, é que caminha por aí também. aí vem a famosa, não vim trazer a paz, mas a espada. E aí até estava conversando com um amigo há pouco tempo, que ele falava que Maomé era um carnicero. Eu falei, é, e Jesus? E Jesus, o que está escrito aqui? quando Jesus fala essas coisas e a gente compreende, quando é Maomé a gente não compreende, porque lá em Maomé tem umas coisas assim, mal interpretadas. Aí eu tentei convencer do cara, então vai lá e lê Kardec sobre Maomé, que você vai entender na revista espírita. Alguém me deu essa dica esses dias, se não me engano foi o Sérgio Aleixo, vai falar de justiça, inclusive. Na revista de 1968, ele fala do islamismo. Na verdade, o que eu sei é que tem uma revista de 1866 que o artigo diz o seguinte, Maomé e o islamismo. E aí ele vai falar de Maomé, vai falar que tem um lado que é legendário dele, mas vai falar de trabalhos perseverantes, que uma religião tem que, não pode ser julgada, a gente tem que olhar as crenças pessoais, os pontos fortes, os pontos fracos, então tudo isso, ou seja, Kardec vai dizer da importância de Maomé saindo desse olhar só de, mais forte, que a gente atribui a ele, porque ele vai dizer, olha, ali era povoado por diversas tribos, nômades, ou seja, era preciso uma pessoa que fosse mais impositiva, diferente de hoje, hoje a gente não precisa, pessoal da extrema direita. Ele era pacifista, né? Ele era amor puro, recebeu, inclusive, mediunicamente, recebia em forma de poesia, né? Diz qual corão recitado em árabe, diz que é lindo, diz que é muito bonito, porque toda poética rima, elas vão rimando, isso é muito legal. Mas se tem isso para dizer que as coisas são mal interpretadas, assim como Maomé, mal interpretado, Jesus, essas coisas, se tem que interpretar o pé da letra, alguém vai falar, pô, mas esse Jesus era um sanguinário, eu vim trazer a paz, não vim trazer a paz, vim trazer a espada, ele está divulgando a guerra? Não, pelo contrário, Jesus é um pacifista, é um amor personificado, como a gente falou, não combina, então como é que você acredita nisso? Então vamos ver o que ele quer dizer com isso, e exatamente, Carla, o que ele quer dizer, o que ele queria dizer, quer dizer, e aí não tem interpretação não, aquilo foi bem legal, a fala, ele falou, olha, não pensa que eu vim trazer, a minha mensagem, a mensagem que eu trato, ela não é a paz, ela não vai gerar a paz, ela é de paz, mas ela não vai gerar a paz, ela vai gerar, ela é a guerra, ela é a espada, por quê? É a divisão, é o que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo, a gente fala, então vai defender tortura, como que cristão vai fazer isso? Isso é Jesus, ser cristão, é você não defender a tortura, não defender a morte, não defender que os mais pobres não tenham nada, e tem gente que está se dizendo cristão e está defendendo tudo isso, é exatamente o momento que nós estamos vivendo. Então Jesus, você tem a noção assim, a minha palavra, ela vai dividir pai e mãe, genro e sogro, nora e sogra, filho e filho, irmão e irmão, enfim, vai dividir por quê? Porque a minha mensagem é transformadora, toda mensagem nova, ela tem resistência. Ora, ele dizia que plebeus e senhores eram iguais, onde já se viu dizendo que esse cara é louco, dizia os, principalmente os patrícios romanos, os fariseus, os povos que se submetiam e tinham escravos, como é que o escravo é igual a mim? Imagina, eu sou muito superior. Como é que o judeu ia admitir que os gentios eram iguais a ele? Não, ele se achava supra-sumo. Então, ele vem falar que é igual, ele vem falar que tem que dividir. Ele, quando anuncia o seu reino, além de levar Herculano Pires no seu livro no reino, que ele veio a pregoar o ano aceitável ao Senhor, que é a distribuição de terra e distribuição, perdão, de dívida e distribuição de mais dinheiro, financiamento a juros baratos para as pessoas plantarem, comparem novas matrizes para a sua pecuária, novas ovelhas e tal, e dividir a terra. Então, Jesus falava disso. Então, ele dizia, olha, é como dizer hoje as coisas que a gente diz. E nós podemos dizer, nós estamos trazendo a paz? Não, infelizmente, nesse momento, nós trouxemos a guerra, porque tem gente na família que é contra nós. É o que a gente está dizendo hoje. Está difícil de conversar nas famílias, porque tem gente que você vai falar de amor, fala de ódio e odeia. Quando você vai falar de distribuição de renda, ele fala, não, isso é esmola. Quando a gente vai falar que tem que fazer coisas para o Estado, tem que olhar preferencialmente para o mais pobre, não, isso é coisa de comunista e persegue. Quando você vai falar que o homossexual tem o mesmo direito que você, imagina, tem gente que falar, não, o homossexual tem que morrer. Então, assim, as contendas existem. Então, era isso que Jesus estava dizendo, o que eu trago é forte, é para construir a paz, mas vai ter muita contenda nesse meio tempo, não é? Então, é mais ou menos por aí que ele vai dizer. Depois ele diz uma outra coisa no meio do caminho. Ah, está a hora do fogo, né? Eu vim, como é que é? Eu vim trazer o fogo e não vejo a hora que eles se alastram. Olha só, além de tudo, Jesus era um incendiário. Pode dizer algum seguidor de um outro profeta ou de um outro líder espiritual que não seja Jesus. Jesus era um incendiário, como alguns de nós equivocadamente vai dizer do islã, do islamismo que foi mal interpretado por algumas seitas, né? Mas que não era necessário, não era nada daquilo que Maomé propunha. Jesus era um incendiário, disse que veio trazer o fogo e não via a hora que ele se alastrasse. Então ele veio trazer o fogo, a mensagem dele forte, importante, transformadora, era o fogo. Era o fogo vivo, né? Vivo na base do amor incondicional, da justiça e da paz. E ele não via a hora que se alastrava, porque é importante mudar a sociedade toda, construir o que ele chamava de reino de Deus. Então é mais ou menos por aí, né, Carla? É, nós estamos chegando aqui já no final do nosso tempo, então o que a gente está dizendo basicamente é que as palavras de Jesus com referência à cólera que a sua doutrina provocaria, os conflitos momentâneos, as lutas, tudo isso ainda está por aí, né? Porque nós ainda estamos firmando o que que é que ele deixou para a gente, né? Então, esse mal, né, entre aspas, ainda vem dos homens, né? Então ele se apresentava para curar isso através do espírito, através da educação, através da mudança dos seres humanos. Aí, agora tem famílias que estão divididas e eu sou uma dessas famílias, tenho eu de um lado no núcleo biológico para o restante do outro. Minha também. Então, assim, ficou muito, mas ficou muito claro isso que ele dizia, olha, vem divisão, vem divisão, você vai ter que deixar tudo e seguir. Qual que é a tua escolha? E nós escolhemos, né? Não que não tenhamos dor, né, de nos vermos separados dos outros que escolheram o outro lado, mas faz parte de um processo que chega uma hora que você tem que escolher. Você quer seguir a Jesus ou quer continuar junto, né? Claro que falamos com essas pessoas, não temos nenhum sentimento de ódio, mas temos que esperar esse processo educativo deles que nós, como espíritas, sabemos bem que funciona assim. Então, vou te pedir para as suas palavras finais aí, Orfano. Carla, só uma coisa, eu estou gritando muito? Não. Estou falando alto? Não. Primeiro que eu me empolgo mesmo, segundo que eu estou achando que está um pouco baixo, então estou falando mais alto. Não, está bom. Está bom, né? Está bom. Então, Carla, acho que nós abordamos aí, espero que tenhamos abordado todos os aspectos desse capítulo e que a gente continue discutindo, estudando no nosso canal. Aqui nós estamos no caminho do espiritismo, mas nós jogamos sempre para outras mídias, nos companheiros do Ser Jusos, para também a gente continuar estudando os termos deles, né? Então, um prazer estar com você mais uma vez e para os nossos companheiros, nossas companheiras de estudo. Um abraço a todos. Obrigada, um abraço a todos. Lembrando o seguinte, o Orfano citou aqui o estudo do livro O Reino, esse estudo está no canal do Ser Jusos. E se você quiser vir estudar conosco pelo WhatsApp, agora o livro que nós estamos estudando, se chama Para Entender Kardec, mande uma mensagem via redes sociais com o seu número privado e o Orfano faz a adição ou eu faço, mas nós estamos aí com outros estudos fora aqui no Caminhos do Espiritismo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as nossas atualizações. Se você puder, faça uma doação solidária. Muito obrigada e nós somos o Ser Jusos. Um beijo grande. Beijo.